O ex-comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, vai depor hoje na sede da Polícia Federal em Brasília como testemunha. Ele será ouvido no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado por integrantes do governo de Jair Bolsonaro. O General Freire Gomes será ouvido hoje à tarde. Ele aparece em mensagens interceptadas pela Justiça, sendo criticado por autoridades próximas ao Bolsonaro por se opor a um suposto plano de golpe de Estado. A APF quer esclarecer alguns pontos, como a participação dele na reunião realizada no Palácio da Alvorada sobre a minuta golpista. Ele também será questionado sobre uma possível omissão como comandante ao não denunciar a conspiração em curso. Os agentes querem saber sobre ímpetos antidemocráticos dentro da força e se houve conivência com o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército que pedia a intervenção militar no país. Segundo a Polícia Federal, o general recebeu informações de Mauro Cid sobre os supostos planos de golpe de Jair Bolsonaro e aliados ao longo de 31 dias. Mas ele teria resistido às investidas do grupo golpista.